A moda sempre foi um sonho para mim, mas sabe aquele sonho distante que a gente tem guardado lá dentro da gavetinha? Eu sempre fui uma menina gorda, então desde muito nova eu gostava de moda, só que eu não sabia ainda, porque eu gostava de combinar as roupas, eu gostava de combinar a maquiagem com a roupa, só que eu ia para as lojas comprar roupa e elas não serviam em mim e eu ficava muito frustrada com isso. Até que um belo dia, num programa de TV, eu vi o termo plus size e aquilo lá brilhou os meus olhos, tipo assim, olha, eu posso fazer isso, eu posso trabalhar com isso. Mas mesmo assim, ele ficou ali, né? Tipo, ah, tá passando na TV, não é para a minha realidade, né? E até que um dia, nessa fase eu já tinha passado por várias tentativas de emagrecimento, tentativas de achar roupas para mim, tentativas, enfim, de me encontrar, eu acho, né? Até que um belo dia, uma agência estava fazendo um casting na minha cidade e a minha melhor amiga me ligou e falou, Altaísa, eles querem um modelo plus size. Na hora, eu olhei para minha mãe, eu estava assim, eu estava limpando a casa, eu falei, mãe, será que eu vou? Eu tinha uns 17 anos. Mãe, será que eu vou? Ela falou, vai. Ai, gente, eu lembro que assim, eu passei uma água no corpo, sabe aqueles banjos que entrou, deu oi para a água e saiu? Fui lá. Na hora que eu cheguei, eles já me perguntaram sobre tudo e eu atenta muito sobre tudo que eles estavam falando, né? Aí tiraram medida de peito, de cintura, de quadril, de altura, mandaram desfilar. E no final, eles falaram, não, a gente gostou do teu perfil. E aí, nisso, a gente foi para aquele trâmite de fazer um book, de assinar contrato. Na época, os meus pais não podiam pagar a vista, eu lembro que foi parcelado várias vezes no cartão. E aí, eu comecei a trabalhar. Mas eu tinha, assim, um trabalho a cada seis meses, a cada coleção, assim. Mas para mim já era, tipo assim, ai, eu sou modelo, sabe? Ai, que incrível. E aí, só que até você engatar realmente na carreira de modelo, vai um tempinho. E eu ficava, tipo, ai, será que isso é para mim? Será que esse é o meu destino? E eu ficava me questionando. Porque eu ainda, eu, Altaís, eu não tinha ainda me encontrado na minha personalidade, no meu corpo que eu tinha na época. E eu falava, eu sou uma pessoa muito apegada a Deus. E eu falava, Deus, será que é para continuar nesse trabalho? Será que, financeiramente falando, vai valer a pena para mim? Porque a gente também, né, eu já estava com 18 anos, 18 para 19. A gente tem sonhos, né, de, enfim, de adquirir coisas, carro, casa, enfim. E Deus, ele dava um jeito de me mandar um trabalho muito legal. E isso aconteceu várias vezes, de eu pensar assim, não, eu vou desistir porque não vale a pena para mim. Até que a empresa onde eu trabalhava de CLT fechou. E eu penso assim, quer saber? Eu moro com meu pai, com minha mãe. Eu não tenho conta fixa, não tenho filho, não tenho nada que seja, é, tenha uma obrigação de adulto, digamos assim, né, um negócio responsável. E aí eu falei, ai, quer saber, eu vou tentar. E eu tentei. E cada vez foi aparecendo mais trabalho, cada vez eu fui me conectando com a equipe, cada vez o meu olho ia brilhando. Cada vez que eu olhava no espelho, eu encontrava alguma coisa que eu gostava mais ainda. Não que tinha mudado. Mas eu comecei a enxergar de uma outra forma. Claro que na moda a gente tem muita pressão estética, né? Mas assim, eu consegui, no meio de toda a pressão estética, eu consegui me encontrar. E nesses 10 anos, a cada trabalho, a cada pose, a cada fashion film, a cada foto que sai, eu vou me encontrando. E é muito gostoso isso, sabe? Você se olhar e você falar, nossa, eu sou linda. Então assim, por mais que a gente tenha muita essa pressão estética na moda, você consegue se olhar. E sabe o que é mais incrível ainda que eu digo, né? Que esse é o meu propósito de vida. Ajudar mulheres. Influenciar mulheres. E eu me expondo, expondo o meu corpo, expondo as minhas características, eu ajudo tantas mulheres. Assim, ó, todos os dias eu recebo no Instagram mensagens de mulheres falando Olha, eu vi tua foto aqui. Eu comprei essa peça porque eu me vi usando. Eu comprei tal coisa porque se você pode usar um cropped, eu também posso. Eu saí de um relacionamento porque eu percebi que mulher incrível que eu sou. E eu tava num relacionamento ruim. Então assim, lá no meu sonho de criança, de onde eu achava que eu não podia, eu cheguei num patamar onde eu consigo ajudar mulheres a se enxergarem. Porque é muito difícil no meio da pressão estética da moda, no meio da pressão estética da vida real, né? Que eu brinco. Do nosso cotidiano. A gente se achar. Então, eu ser isso para outras mulheres é... Eu acho que é um dos pontos mais gratificantes da minha vida. Acho que eu ainda tenho muito caminho a trilhar na moda, né? Porque eu só tenho 10 anos, então assim, eu tenho muito caminho ainda para trilhar. E eu ainda vou ajudar muitas mulheres através da moda. E eu sempre falo, se Deus me colocou na moda para ajudar outras mulheres e é assim que Ele quer que eu inspire outras mulheres, que eu dê a mão e ajude elas, é assim que vai ser. E essa sou eu. Eu sou eu. Meu nome é Fernanda Hesch, tenho 32 anos. Hoje eu moro em Criciúma. E já morei fora do país, fiz internacional. Uma coisa que eu achei que eu nunca ia conseguir, porque quando iniciei minha carreira de modelo, recebi muitos e muitos não. E o meu objetivo desde o início era fazer internacional. Então, eu morei na Turquia durante 9 meses e morei na Índia e em Mumbai durante 3 meses. A Índia, eu queria ter ficado muito mais. Mas acabei ficando doente, peguei sarna e tive que voltar para o Brasil. Mas eu acho que por mim, eu estaria até hoje morando na Índia. Cheguei na Turquia, não sabia falar nada em inglês, mas assim, nem o hello, nada. Não entendia nada direito em inglês. Cheguei lá, dei muita sorte de encontrar um modelo brasileiro que morava no meu apartamento. Então, fui aprendendo a conviver com as pessoas. Fui aprendendo a me localizar lá e aprendendo também um pouco do inglês. Porque a gente aprende, né? A gente aprende na marra. Poder trabalhar lá, tu tem que entender. Foi difícil me adaptar com a comida da Turquia, muita pimenta, mas deu tudo certo, graças a Deus. E quando eu fui para a Índia, eu tipo assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer na Índia, né? Porque a gente vê muito filme e tudo mais e o comercial total. Cheguei na Índia, pelo contrário do que eu pensava, o meu perfil foi muito bem aceito. Eu trabalhava todos os dias. Sinto falta até hoje, tá? Porque eu amava as indianas, eu amava o pessoal de lá. Eles me receberam muito bem. Tirando o detalhe, que fui sem conhecer a cultura da Índia. Cheguei lá no meu primeiro dia com uma mala desse tamanho. Desci lá do carrinho e passou, acho que umas quatro vacas na minha frente. De repente, a menina começou a mandar eu me abaixar. Eu não entendia nada e ela me empurrando pelo ombro. E eu lá colocada com shorts, jeans bem curtinho, esperando as vacas passarem. E aí eu só agradecia, né? Obrigada, meu Deus, foi o que eu escolhi. É isso daí. Então, fui aprendendo a conviver naquele país. Fui aprendendo a criar um amor muito enorme por todos eles lá. E realmente é um país que eu voltaria a trabalhar. Mas como acabei pegando uma sarna, fiquei muito doente lá. E voltei pro Brasil com a minha mala cheia de pulga. É engraçado falar. Eu até hoje acho muito engraçado essa história. Porque eu passei pulga até pra minha irmã. Porque ela tava morando comigo em casa aqui em Criciúma. Então, foi uma coisa bizarra, assim. Mas realmente é um lugar que depende de onde tu vai. É um lugar um pouco mais sujo. Tem que tomar os seus cuidados. E eu me entregando com todo o meu amor lá, acabei não cuidando desses detalhes. Mas é muito bom a experiência. Realmente voltaria para outros países também. Mas pensando no meu perfil e toda a logística. Hoje, financeiramente, eu faturo mais no Brasil do que fazendo internacional. Então, eu aceitei essa escolha. E hoje eu trabalho muito bem no Brasil. E me entrego com todo o meu amor. Meu maior sonho da moda, realmente, era me ver em vários sites na revista da Vogue. E assim que eu cheguei na Turquia, o meu primeiro trabalho foi em uma revista da Vogue. O meu nome é Fernanda Hesch e essa sou eu. Olá, meu nome é Fernanda Hesch e essa sou eu. Olá, meu nome é Fernanda Hesch e essa sou eu. Olá, meu nome é Fernanda Hesch, mas todos me chamam aqui no Brasil, Michi. Eu sou model, profissional model. Eu trabalho mais de 10 anos nessa indústria. Eu moro na Ucrânia e moro na Ucrânia. Mas por último ano, eu moro aqui no Brasil, em São Paulo. Eu comecei em 21 anos. Foi na Ucrânia. Um scout, ela me encontrou na rua e me ofereceu para trabalhar como model. Meu primeiro trip foi em Milão para a Fashion Week. E isso foi muito bom porque eu fiz uma boa show, como a Gucci fashion show. E essa é como eu comecei. A fashion industry no Brasil é realmente na boa nível, na alta nível. Porque eu posso comparar com muitos países, com muitos lugares onde eu moro. Então, eu posso ver que isso é realmente, realmente bom aqui. Eu acho que a maioria dos meus trabalhos, eu fiz em São Paulo, às vezes em Rio. E a qualidade do trabalho, a equipe, é realmente na alta nível. Então, eu realmente gostei de trabalhar aqui. Eu moro em muitos países, como na Ucrânia, na França, na Itália, muitos países na Ásia. Eu realmente amo e eu realmente gostei do que eu faço. Eu realmente amo e eu realmente amo. Eu realmente amo e eu realmente amo.